Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Sheila. E esse é o canal 2.0. E quem é você? Eu sou o João Pedro. Hoje a gente tá aqui numa missão de comprar o material escolar do João Pedro, certo? Certo. O João Pedro volta às aulas amanhã. Mas ele sai do que nunca, né? Vocês vão estar vendo esse vídeo e ele já voltou às aulas. Mas é importante, né, Gabi, a gente deixar bem claro que estamos atrasados em comprar o seu material, né, João Pedro? Ninguém sabe se vai ter material ainda, porque geralmente compram muito antes, né? Teve dois meses aí pra comprar. Talvez você fique com as sobras, mas não se preocupe, a gente vai pegar as melhores sobras que tiver. Com certeza! Certo, já estamos na papelaria. Agora só precisamos encontrar cadernos coloridos e divertidos para o João Pedro. Cadernos de desenho animado. Desenho animado? Você quer o quê? Homem-Aranha? Você quer ursinho? Eu quero ursinhos carinhosos. Você precisa, João Pedro? Precisa de pasta, precisa de cadernos, precisa de lapiseira, precisa de caneta, precisa de mochila e acho que é só. Só isso? Mas tudo isso aí eu consigo produzir. Não, eu não confio nessa produção. Pasta catálogo, é isso aqui? Pasta catálogo. Mas tem umas bem diferentes, bonitonas, João Pedro. Nossa, diferentes. Ah, é isso, João Pedro? E o que é isso? Ah, não sei. O que é isso? Sim. Não é você que vai estudar não agora, é o João Pedro. Mas por que não pode ser essa daqui? Olha, leva essa. Não, essa daqui é bonita. E aí é só comprar mais plástico, caso eu fabe. Não é que tem mesmo? Passar. Funciona. Vou levar essa. Uh, já compramos um. Aqui temos vários cadernos. Gente, é o João Pedro que escolhe, Chi. Mas isso é caderno mesmo? Isso aqui é escojo. Não é, Todd. Quantos cadernos você vai precisar? Um bem grandão, de umas 25 matérias. Avatar. Meu Deus, não dá. Eu vou ter que tirar a cheira desse vídeo. Chi, o que você tá fazendo? O João Pedro disse que precisa de uma mochila. E essa é tão... O que você acha, João Pedro? Eu acho absurdo isso. Ela não deixa eu escolher nada. Nossa, essa aqui do Baby Shark pro João Pedro vai ser ótima, hein? Que sério que você vai mesmo? Segundo do Ensino Médio. Segundo do Ensino Médio? Mano, vai ser muito da hora se eu chegar com o seu... Meu Deus, desculpa, gente. Ele tá derrubando as coisas aqui. Esse aqui, hein? Ah, achou. Friends. Mas só tem 10 matérias, esse. Então significa que você vai ter que achar um outro de 20. Achei esse de Friends com 20 matérias. Esse aqui, ó. Do Luleitones, com 15. Dois cadernos, então. Ah, que são 25. Não, aí dá 35, mas pelo menos me sobra pra escrever. É melhor você voltar pra escola mesmo, pra fazer conta. Então, eu preciso de muitos cadernos, porque eu escrevo demais lá, principalmente nas aulas de Biologia, essas coisas. Não é muito, João Pedro? Dois cadernos grossos. Ah, cara, também pode fazer o seguinte, ó. Esse aqui de Friends de 20 e esse aqui, ó, do famoso Pernalonga. Então vai ser um dos Friends de 20 e um do Pernalonga de... Dez. Boa. Fechei os cadernos. Vários modelos de estojo aqui, mas... Mas o meu estojo tá bonitinho ainda, então... Então não precisa levar. É bom que não precisa gastar, né? É, ótimo, ótimo. Agora o João Pedro está procurando mochila. Você precisa pegar uma mochila bem resistente. Estruturada, né? Porque senão vai durar uma semana e já vai começar a rasgar. Enquanto isso eu vou tentar encontrar algum material especial pro João Pedro, sabe? Algo que ele vai gostar muito. Que tal esse aqui? Aqui, Johnny. Acho que pode te ajudar na escola. Não gostei. Essa vai ser a mochila que você vai levar? Fiquei entre essas duas, né? Só que essa daqui eu achei mais bonita. Elas são iguais. Só que a coisa é diferente. Eu acho que essa daqui é mais legal. Então fechou essa? Fechou essa. Beleza. Agora se vai durar... Não dá pra saber. Porque a minha outra que eu tinha, ela é muito resistente. Ela é boa. Boa pra caramba. Então boa aqui, ela rasgou e você precisa comprar outra, hein? Não, não rasgou. Então por que a gente tá comprando outra e você não rasgou? Você que pediu pra trocar. Você que falou, troca de um tempo. Desculpinho, hein? Essa aqui mesmo. Fechou. Ah, eu acho que isso daqui pode ser útil pra ele. Olha, Johnny. Olha o que eu consegui pra você. Faz um tempinho que eu já não tenho mais dois anos, né? É. Ele era tão bonitinho. Olha, corretivo de caneta, certo? Caneta vermelho, azul e preto. Régua e lapiseira 2.0, que é o melhorzinho. Ah, 2.0, nosso canal 2.0. Ah, é? Foi por isso que você pegou? Foi uma homenagem. Agora o Momo tem que comprar tudo de novo, porque ele tacou aqui dentro e quebrou tudo. É mesmo. Eu tô achando que eu tô ajudando um pouco você, João Pedro. Hum. E eu preciso encontrar algo que você realmente precise muito. Certo. Aí eu pensei nisso aqui. Ah, eu achei que era pra... Já comprou a mochila? Não, leva o que ele fez, velho. Pronto. Vai levar? Vamos embora. Vamos. Gostei. Vou levar as duas, tá? As duas? Não, deixa a outra. Leva só essa. Pronto. Compramos tudo o que precisava. Agora tudo serve pro João Pedro voltar às aulas. Mas a gente tá com fome, né, Réa? Isso, então bora almoçar. Olha o que temos aqui. Tá pegando que eu tô com fome. Tá com fome? E você? Tô com fome também. O que seria isso, Xê? Tamarão. Com molho. E nátilha. Esse negócio é bom mesmo, viu, gente? Oi. Ixi. Derrubei do... Ih, eita. Será que tá com bactérias agora? E agora é claro que tivemos que pedir mais coisas, né, Xê? Sim, porque o João Pedro veio, né? E o Gabriel tá aqui, então... Ah, você vai comer? Eu não sabia que você ia comer. Eu fui o único que não conseguia comer tudo. Tá bom. É, aqui, ó. Não tô vendo nada no seu prato. Eu posso ter um osso aí ou alguma coisa assim. Eu não tô vendo nada no seu prato. Se você não ter comido tudo, deve ter alguma coisa aí. Um sapo? Uma comida de unha? Eu não comi tudo ainda. Assim que eles ligarem a câmera, eu vou comer. E aí, você não é Shirley? Olha, você é mais estranha pessoalmente. Gente, nós resolvimos vir aqui no Museu das Ilusões. E a gente vai conhecer esse museu e mostrar todas as ilusões possíveis que ele tem. Gente, isso daqui, ó, é uma cadeira. Vai, vai. Olhando daqui, parece meio estranho. Mas eu acho que vai fazer sentido quando a câmera estiver aqui. Olha só. Olha, gente. Que da hora. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas a gente vai ter um trigo. Vamos ver. Que legal. Olha, gente, essa ilusão. Não parece que tá tudo se mexendo? Parece que tá tudo se mexendo, mas na verdade não. Tá tudo parado. É apenas uma ilusão de óptica. Oi, Shirley, eu sou você. E eu sou você. Ah, que legal. Fala eu sou você de novo, mãe. Eu sou você. E eu, quer dizer, eu sou... Eu, 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 eu. Você sou eu. Gente, esse daqui sou eu com a cara da Shirley e com uma cabeçona. Ai, olha como eu sou bombona. Meu nome é Shirley e eu sou bombona. Fez um ótimo trabalho. Obrigada. Você também é um lobão. E aí? Eu sou o Gabriel. Eu sempre tô atrapalhando esse canal. A Shirley falou que se o canal fosse só Shirley, talvez a gente já tivesse 15 milhões de inscritos. Mas eu não vou sair. Porque eu sou chata. Olha, o João Pedro está flutuando, pessoal. Mas não, na verdade, é só outra ilusão de óptica. Gente, eu perdi a Shirley. Não sei onde a Shirley está. Nossa, você viria, mãe. Olha, gente, sua cabeça. Legal, né? Gente, olha quanta gente linda aqui nesse evento. Oi, gente. Mas peraí, galera. Onde você tá, Shirley? Tô num evento onde só tem gente bonita. Mas você é quem? Eu tô aqui. Gada. Não. Você tá aqui? Oi, gente. Levanta a mão todas as mulheres bonitas que estão aqui dentro. Aê! Vixe, mais um milhão de óptica. Sim. Bem, Gabi, só uma vez. Eu não consigo. Me puxa. Me puxou? Não deixa eu cair. Era tudo uma ilusão de óptica. Isso. Bom trabalho, bom trabalho. Gente, olha que legal esse daqui. Tudo parado, né? Aí quando gira... A gente viu um filme. Olha lá, ele tá pulando os obstáculos, né? Olha que legal, véi. Olha esse túnel aqui. Muito louco, pessoal. Gente, por onde a gente olha tem coisa. Tudo colorido. Na passarela... Gabriel e... Ó! Olha o gira! Que da hora! A gente tá me dando labirintite. Shirley, não olhe agora. Mas tem um gigante aí. Eu sinto, ela tá fazendo pose, hein? E ele é gigante mesmo. A gente tava gravando aí, veio esse moço gigante e colocou o pé aqui do nada. Trigueron! Me salva, Xie. Não se preocupa, Xie. Eu vou jogar só mais uma faquinha. Tá bom? Vê, Xie. Descobri vários dinheiros. Gostou da minha interpretação? Amei. Nossa, você é um artista, Gabriel. Obrigado. Olha! Ainda bem que o sapo tá te salvando, hein, Johnny? Da chuva. Segura, Xie. Gab, você tem que quebrou os braços. Segura. Não me desequilíbrio. Vai cair. Agora a gente vai testar pra ver se o Gabi da posição ali parece que tá dentro da garrafa. Dá pra ver aqui no celular? Ah, parece sim, ó. Mano, olha esse guarda-chuva rodando aqui, pessoal. Ó, ele roda perfeitamente. Tá vendo? Parece que vai pegar... Mano, muito satisfatório. Ó, 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 ó. Gab, eu vou descer aqui esse poço. Deus me preocupa. Que poço, Xie? Aqui, ó, o negócio é mó curto. Acaba aqui no chão. Ele é um poço, ele é bem fundo. Eu vou descer. Você acertou? Já volto. Sim. Deixa eu ver como é que... Não! Não, Xie. É muito profundo. Gente, parece um poço infinito mesmo, ó. Mas não é. Tem um espelho aqui, ó. É tudo ilusão. Não sei se eu já falei isso, mas é uma ilusão dióxica. Chico, cuidado com um buraco aí. Não vai cair... Gente, João Pedro, vai lá. Você também é corajoso? Eu rio na cara do perigo. Não cai... Ó, João Pedro, você é perigosíssimo. Ah, na verdade é só uma ilusão. Ilusão do quê? Ilusão de óbvica. Olha só, Gab, quase caindo. Onde é que eu tô? Com vocês, a Shirley, caçarina profissional. Olha... Oi, 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 oi. O Xie, não era pra você cair. Não, deixa eu mostrar. Ele acha que ele tava reto. Não, nada a ver, Gabi. Aqui, doida, gente. Aqui o patinho tá distorcido. Mas quando você vê na frente... É um patinho normal. Gente, e eu que perdi a Shirley e o João Pedro no Museu das Ilusões? É sério? Cadê eles? Será que, na verdade, eu vim aqui sozinho e a Shirley e o João Pedro são ilusões? Mano, eles sumiram, sérião. Xie! Não é, véi. Achei. Eu não tava achando vocês. Eu achei que vocês eram ilusões. Muito bem, pessoal, convoquei a reunião aqui porque, infelizmente, vamos ter que realmente demitir o Gabriel. As Shirley, se que estiver de acordo com isso, por favor, levante a mão. Ok, todos de acordo, vamos prosseguir. Bem, pessoal, a reunião que eu ouvi com a Shirley foi um absurdo. Então vamos fazer uma nova reunião e eu gostaria de saber de vocês, Gabriels, se o Gabriel merece sair desse canal realmente. Se alguém concorda com a Shirley, levante a mão. Não! Eles levantaram. Aí, pode trocar. Você sobe e ela desce. Agora você fica grande e ela pequena. Eu sou grande? Nós vamos definir. Muito bem, pessoal, esse foi mais um vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado de participar aí desse dia comprando o material de João Pedro. Família Gachi, um beijo pra todos vocês e até o próximo, hein? Tchau! Tchau! Tchau!